First let me hop out the motherfucking Porsche I don't wanna if that ass don't sit like a horse I'll be ballin' on these niggas, got me feelin' like Não acredito, primeira partida no PUBG 5 abate e vou morrer no veneno, cara No tóxico, não acredito, velho Poxa, eu já morri, cara, que bosta Eu vou morrer aqui, cara, não acredito, na moral Peraí, 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 ah, eu vou ver se pegar esse carrinho aqui Como é que pega? Meu Deus do céu, que sensibilidade louca é essa? Meu Deus do céu, mano Como é que vira isso? Caraca, mano Enjou com o lixo, cara Chora Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Tô morrendo, hein, ai Tô morrendo, hein, ai Tô morrendo, hein, ai Tô morrendo, mano Cosa, que ganhou uma travada agora aqui, mano Morri Morri Morri, cara Ahahahahahahah Dei like que houve Mais sorte na próxima